Estamos no ar! Estamos no ar! Daqui da cozinha, do lugar preferido da casa. E hoje eu quero te mostrar como você vai fazer uma lentilha, um arroz integral maravilhoso, do zero, uma comida sem gordura, saudável e saborosa, from scratch, tá? Super fácil, completa, que você pode reproduzir aí na sua casa, tá? Então, primeiro passo, aqui eu tenho lentilha, uma lentilha tradicional que você encontra com facilidade, não é nada de diferente e ela tá de molho desde ontem. Qualquer tipo de lentilha sai do preço prazo? Qualquer tipo de lentilha, tá? Tem umas lentilhas mais escurinhas, umas lentilhas mais clarinhas. Tem! Deixa eu me apresentar, né? De quem é essa voz? De quem é o locutor? Não vai parecer que eu tô tímido hoje. Ai meu Deus! Não fiz meu cabelo. É o John, vocês já viram o John aqui fazendo outros pratos também. Dessa vez veio eu, que ele tá de repouso, não quer aparecer. Não quer, acho melhor não, hein? Hoje o australismo é dela, hoje eu vou deixar pra ela. Bom, então aqui a gente tem essa lentilha, tem vários tipos de lentilha. Tem lentilhas que são melhores pra fazer esse prato do que outras que são mais durinhas, que servem melhor pra salada. Mas se usa que você tiver, tá? Tem lentilhas de vários tipos, gente. Esse aqui é o tipo mais fácil de você encontrar no Brasil, mas tem lentilha rosa, tem lentilha preta, tem lentilha verde escura, tem lentilha de vários tipos, tá? Por que ela tá de molho? Aqui ela tá de molho porque ela precisa perder os seus antinutrientes. E uma maneira da gente perder, do alimento perder antinutriente para o ambiente é ficando de molho. Antinutriente tá dentro de todos os alimentos vegetais, é a forma de proteção dos alimentos vegetais. É normal ter dentro dos alimentos vegetais antinutrientes. Eles não são tóxicos, mas em excesso eles são antinutrientes, a palavra já diz, vai dar uma prejudicada na absorção de nutrientes pelo seu corpo. Então a gente deixa de molho porque numa alimentação correta, equilibrada e saudável, você vai consumir bastante alimento vegetal, tá? O feijão fica de molho? Então a lentilha também tem que ficar. É igual, eu ensinei o mesmo. Você pode ver aqui, olha, que tem tipo como se fosse uma espuminha, né? Isso aqui é o fitato saindo dessa leguminosa, da lentilha. A gente vai escorrer essa lentilha e lavar essa lentilha para se desfazer desse fitato, que é um dos antinutrientes, tá bom? Eu também tenho aqui o arroz integral. Ele também está de molho. O arroz integral deve ficar de molho também pelo mesmo motivo. E o lado bom, maravilhoso, do arroz ficar de molho é que arroz integral normalmente demora para ficar pronto, mas não quando você deixa de molho. Ele fica pronto em 10 minutos, assim como o arroz branco, tá? Então vamos escorrer esses alimentos aqui. Coisas que você só descobre na Holy Food Plain Basic, porque embora o arroz seja integral, essa foi a minha pegadinha. Eu não sabia que arroz precisava ficar de molho. Nem arroz, nem lentilha, né? Os ensinamentos de casa é tipo, bota o feijão de molho, mas a lentilha não. Então, eu vou escorrer o meu arroz. Aí você fica se perguntando por que você está inchada, minha irmã? Você fica se perguntando por que você está inchado, meu irmão? Pronto. Olha aí. Fitato. Tudo fitato. Porque que a gente, né, as pessoas que são vegetarianas normalmente têm essa... como se fosse esse estigma, né? Vegano também, como se fossem pessoas fracas, que ficam muito doentes, que não têm energia pra nada. Isso pode acontecer, sim, se você não deixa as suas leguminosas e os seus grãos de molho, porque é a base da nossa alimentação, né? Quando você passa por uma alimentação com menos proteína animal, você acaba comendo mais grãos e leguminosas. E aí, você pode ter um problema de absorção de nutrientes se você não sabe preparar os seus alimentos, tá? Então, tá aqui o meu arroz integral. E pra onde ele vai? Tantantã! Ele vai pra mim a maravilhosa panela de pressão elétrica. Chata. Você pode fazer na sua panela normal. É porque eu gosto de, tipo, deixar ela de lado aqui, trabalhando por mim, enquanto eu vou fazer outra coisa, tá? Você precisa fazer numa panela de pressão elétrica? Não! Você pode fazer numa panela comum, sem problema nenhum, tá? Inclusive, tem uma panela de pressão em casa, a comum. Não confio nesses utensílios elétricos. Tem uma comum e funciona muito bem. Exatamente. O que a gente vai fazer aqui? Ok. Nosso arroz integral maravilhoso. Vem aqui um toque de baianidade. De quem? De quem? Claro. John, que vos fala. Esse aqui é folha de louro. Cara, isso dá um perfume no arroz. Vamos voltar aqui. Coisa de louco. Vamos colocar aqui. Vamos ser generosos com esse arroz. Aí eu vou botar o quê também? O sal. Cadê o sal? Cadê o sal? Chama o sal. Vou pegar sal. Aqui, vocês sabem, né? Tudo meio de olho. Então, sejam felizes aí tentando fazer essa marcação de quanto tem aqui. Eu não sei quanto de sal vocês gostam. Eu gosto do arroz levemente salgadinho. Tá aqui. O que mais eu vou colocar aqui? Olha aqui, meu alho. Maravilhoso, descascado. Ai, o alho nunca é demais. Alho nunca é demais. Alho é antibactericida, tá? Então, você que tem aí. Ai, eu tô com dor de dente. Ai, eu tô com infecção. Tô com inflamação. Tô com candidíase. Tô com isso o quê. Bota alho na sua comida. Não que isso vá solucionar, mas ajuda muito, tá? Antibactericida natural. Excelente pra imunidade também, né? Maravilhoso pra imunidade. Apertei. Tirei fora meu alho aqui. Eu descobri que eu não tenho condição de ser vampiro, sabe? É ou não? Vou botar a minha água aqui. Essas minhas comidas salgadas, tudo lá no alho. A minha também. Olha, não sei se dá pra ver que ele vai um pouquinho acima do meu arroz, tá vendo? Tá dando pra ver sim. Tá dando pra ver sim. Vou misturar aqui meu alho. Eu boto a mão na minha comida. Se você tem problema com isso, vai se tratar, tá? Comida, a gente coloca a mão na comida. O contato íntimo com a comida aqui. Que maravilha. Por quê? Porque daqui a pouco ela vai estar dentro do seu corpo, vai fazer parte de você de forma muito mais íntima. Ah, vou. Não é? Então você tem que colocar amor. Aqui, amor. Bota amor na comida. Esse é o ingrediente que não pode... Gente, eu vou ficar estigmatizada na internet. Ó, vou botar aqui no meu ponto de pressão. Liga, né, Giovana? Se não ligar a panela não vai resolver. Entendeu? Ligou, aperta arroz. Um abraço, beijo, vou tratar da vida. Tá aqui, resolvendo. Agora vamos pra nossa lentilha maravilhosa, incrível, carro-chefe de hoje. Vou escorrer a minha lentilha também. Eu sempre tive uma dúvida, não é nenhuma dúvida, é excesso de informação, vai. Em que eu ouvi, né, você vai me dizer agora se é certo ou errado, é pegar esse óleo, esse óleo, essa água do molho e cozinhar com ela porque é nela que estão os nutrientes. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso porque nela vão estar, na verdade, os antinutrientes que você está tentando se livrar. Cozinhar com a mesma água é contraproducente. É jogar as 8 horas que ele ficou de molho no lixo. Essa água de cozimento que a gente está falando é, por exemplo, quando você vai fazer legumes, né? Você vai pegar, vai cozinhar legumes na água e aí sim você pode usar essa água pra fazer outra coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente podia ter feito isso, né? Eu vou fazer pra esse prato também brócolis no vapor. Então eu vou pegar meu brócolis aqui. E aí eu vou cozinhar esse brócolis com um pouquinho da água. Vamos lá. Vou colocar um pouco de água aqui no fundo. Vou ligar o meu forno, que está levemente sujo. Não reparem. Eu nem reparei. Ah, isso aqui, se você não tem isso aqui, isso aqui é muito casa da vovó. Tenha isso. Isso aqui é, acho que é, tipo, 5 reais na feira. É muito prático. Dá pra você fazer várias coisas, não só legumes, tá? Se você gosta de, por exemplo, pratos asiáticos que tem o gyoza. O gyoza é feito no vapor. Se você come pãozinho japonês, pãozinho que é feito no vapor, é isso aqui que você precisa. Inclusive esse é o meu cuscuzero aqui na Europa. Porque você não faz ideia o quanto um cuscuzero é caro aqui. Então, a gente não vai ficar sem cuscuz, o que a gente faz, a gente adapta. Eu como um bom nordestino, baiano que sou, o cuscuzero não pode faltar não. Vou colocar esse brócolis aqui. Olha, gente, que bonitinho. Ele já vem em mini-arvrinhas. Que fofo. E aí, gente, essa água do cozimento aqui vai ficar verdinha. Gente, tá preso. Vai ficar verdinha embaixo. E eu não vou jogar fora a água do cozimento do brócolis. Eu vou usar ela também como cozimento da minha lentilha. Aí sim você tem os nutrientes do brócolis nessa água. Show de bola. A gente não quer é a água da demolhagem na nossa comida. Tá? A água dos legumes você pode usar. Porque aí é como se fosse um caldo de legumes, igual a gente fez aqui no outro vídeo que vocês viram. Exatamente. Vou tapar. E vou tratar das outras coisas. Quais são as outras coisas que eu tenho pra fazer? Minha batata. Batata não pode faltar na casa de uma pessoa ou também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos encher a minha panela de água. Já descasquei minha batata aqui. Se vocês não ficarem só olhando eu fazendo coisas triviais, você pode fazer... Eu vou fazer um purê de batata, tá? Você pode fazer purê de batata com casca. Mas eu vou fazer sem porque eu quero que vocês vejam que esse purê vai ficar bem cremoso, bem gostoso. Sem nada de margarina, esse negócio vegetal esquisito que você fica colocando na sua comida, tá? E que fica só agredindo o seu corpo. Agressão, violência. Então a gente vai fazer aqui sem violência, só no amor. Essa é a resolução da vida. Tem uma pergunta sobre batata. Pergunta sobre batata. Pergunta sobre batata. Valendo um milhão. Um milhão de reais. Quando a batata tá saindo aquele brotinho, aquele olhinho, aquele melocinho, aquele ramo... Eu ainda posso comer? Pode. Pode comer. Você não diria que a sua batata é uma batata saudável, uma batata feliz, que não tem muitos agrotóxicos, porque ela inclusive está brotando. Batata é raiz. Ela vai brotar. Esse é o sentido da vida da batata. Então você vai lá com a sua mãozinha, tira aqueles brotinhos, tira a casca dela e pum, pode comer sem problema nenhum. Maravilhoso. Tá? Pra minha lentilha, gente, eu separei aqui alguns temperos. A cara da lentilha tá nesses temperos. Sal. 蛋ilha. Vamos lá. Framinho. Framinho. Manginho. Gentilha. Árbio forte. Uma pequenininha do cachorro que você usa, um floco de pimenta, um floco de pimenta, isso aqui que é a solução para o seu problema, que é parar de comer bacon. Smoked páprica, ou seja, páprica defumada, tá? Existe a páprica normal, a páprica doce e a páprica defumada. Tem sabores diferentes. Eu não tenho em casa, preciso renovar o meu estoque de temperinhos, mas se eu tivesse, eu também colocaria uma pitada de canela. É isso que vai deixar a sua lentilha com sabor. Esse negócio de ficar fazendo comida com mar e cebola e mais nada, aqui em casa não dá, não dá. A gente precisa dos temperos. Comida vegetal só vai ser sem graça se você tiver um coração gelado e não tiver interesse em trazer novos temperos para a sua vida. Abre a cabeça. Esse negócio de fazer comida sem tempero é melhor o que orar e jejuar. Orar e jejuar, entendeu? Gente, comida com tempero, comida com sabor, tá? Isso é muito interessante porque depois, uma vez que eu comecei a praticar Holy Food Flamengo Bezos, eu tinha um grande preconceito com lentilha. Eu disse, gente, lentilha, lentilha, mentilha. E daí, na tarde, não vou comer esse negócio. E aí, conheci essa menina que, enfim... Só come lentilha. Cara, dá pra comer, é tão pesado, dá pra fazer um monte de coisa. Outro dia, ela fez um curry com lentilha e eu falei assim, bora botar um pouquinho de leite de coco, porque leite de coco é vida. Eu boto leite de coco em tudo. E ficou um sabor, nossa, é evidente que nada se perde. A gente come sobre aquele amassadinho, né, no fundo da panela e mesmo a gente faz um batidão e faz um creme de lentilha também. Um creme de lentilha, dá pra fazer pastinha, se você gosta de passar coisas no pão, pastinha de lentilha. Dá pra fazer bolo, chama de lentil loaf em inglês. É como se fosse um bolo de carne, só que ele é feito com lentilha. É maravilhoso. Inclusive, você pode fatiar esse bolo de lentilha e colocar pra rechear o seu pão. Então, esse negócio aí, que eu não sei o que eu vou botar no pão, porque não sei o que, porque não sei o que é lá da manteiga. Um abraço, tem várias opções, inclusive, ele é super satisfying, ele é super nutritivo pra você, o seu corpo fica saciado por muito mais tempo. E é simplesmente colocar uma fatia desse bolo dentro do seu sanduíche e rua, vai pro teu trabalho, no seu lanche. Mas, peraí, peraí, você tá tentando esconder alguma coisa aqui, eu vou mostrar pro seu público. Calabresa! Ela vai botar calabresa na lentilha, achei. E agora? Isso aqui é uma calabresa vegana, gente, não é uma coisa de bichinho, tá? E eu vou colocar dessa vez, porque a voz por trás dessa câmera quer provar essa salsichinha que é feita com o seitan. Nossa, isso é muito bom! Que é a proteína do trigo. O seitan é a proteína do trigo, é o alimento mais rico em proteína que você pode encontrar no mundo. Tudo bom? É o seitan, querido, um alimento vegetal. Então, eu vou colocar na minha lentilha. Você precisa? Eu preciso colocar pra ficar bom? Não, você não precisa. O que você precisa pra essa lentilha ficar boa, pra essa lentilha ficar saborosa? Primeiro, amor. Abre o seu coração. Coloque amor na sua comida. Não vá pra cozinha com raiva. Ir pra cozinha com raiva é contraproducente, tá? Isso é verdade, eu acredito nisso. Isso passa pra comida. Então, vá com satisfação. Você vai nutrir o seu corpo com aquilo que você tá botando na sua energia. Coloque amor. Depois, vai carregar nos temperos. Traz esse baiano que mora dentro de você. Traz tempero pra sua comida. Achar que só o alho e a cebola vai dar conta não dá conta. Depois você fica falando, ah, porque a carne é muito saborosa. O que você tempera a sua carne? Com o que, meu filho? Como é que você tempera a sua carne? Você não bota tempero na sua carne? Por que você não vai botar tempero no teu arroz? Não vai botar no seu feijão, na sua lentilha? Tem que colocar tempero. Essa calabresa, essa vulgo calabresa, ela tem um sabor tão bom, mas... E embalagem fora, eu tinha que ter mostrado. Mas é evidente que a gente pensa calabresa, a gente vai pensar na calabresa animal. Mas nada se parece com o sabor da calabresa animal. E tem um sabor próprio, sabe? Um sabor específico. É muito gostoso. Vou comprovar, vou comprovar. Olha, é porque tá em alemão, gente. Mas tá aqui, ó. Veganner. Tá vendo? É vegano. E ela é basicamente feita com a proteína do trigo, tá? Ela é de seitã. Maravilhoso. Tem uma também, uma... Essa eu tô apaixonada. Não lembro bem se era uma salsicha ou se era uma calabresa. Mas aquela de cogumelo? Foi. A de cogumelo, né? Temos uma de... Comemos uma salsicha de cogumelo também? Nossa. Maravilhosa. Mas você precisa? Você não precisa, entendeu? É um plus. É um eventual aqui. A gente não come isso todos os dias também. Evidentemente que não. Tá? É porque o dia é domingo. O dia é festivo. Tem sol lá fora, depois de meses sem sol. Ah, alegria, alegria. Quero espetar o meu brócolinho. Pra saber se ele já tá bom. Olha aqui, já tá bom. Tá? Que cheiro bom. Pois é. E eu gosto... Quem é o louco do brócolis? O louco do brócolis. Que cheiro bom, sério. Eu gosto do brócolis al dente porque ele preserva mais as suas... os seus nutrientes. O brócolis, se vocês não sabem, é super rico em vitamina C. E uma maneira de você preservar a vitamina C do brócolis é deixar que ele fique al dente. Se você deixar passar muito, se ele ficar muito cozidinho, a vitamina C morre e aí você perde os seus nutrientes. A vitamina C é uma coisa bem estável, né? Ela se descei rápido. É, ela é sensível ao calor. Ela é fotossensível. Olha aqui. Aí eu quero mostrar pra vocês a cor dessa água. Tá vendo aqui? Essa água a gente vai guardar. Eu vou deixá-la aqui porque agora eu vou botar a minha lentilha para cozinhar no meu panelão. Como eu vou fazer? Olha aqui a minha quantidade de água no fundo da panela. Tá vendo? Bem aqui. Ela mal pega a cor do fundo da panela. Vou ligar no fogo médio para alto. A minha água da batata já está fervendo. E eu vou colocar minhas batatas para cozinhar. Vou tapar. E essa água aqui do fundo dessa panela vai ferver. Quando ela ferver e começar a dar sinais de que ela vai se desfazer, vai embora, vai evaporar, eu vou pegar a minha cebola. Aqui tem... Quanto de cebola? Tem três cebolas pequenininhas, tá? Você pode botar mais ou menos cebola se você gostar. Como eu vou botar ainda o alho e outros temperos, para mim está bom cebola que deve ter mais ou menos 3 quartos de xícara de cebola picadinha. Pode ser em rodela, o jeito que você quiser. Não tem regra aqui, entendeu? Não tem regra. A gente só vai experimentar no nosso ferver. Eu vou colocar a minha cebola e vou colocar sal. Em cima dessa cebola. Porque quando você coloca o sal em cima da cebola, a cebola dá uma chorada. E aí ela mesma acaba ficando mais saborosa. Porque ela perde água para aquela água que está no fundo da panela. Tá? Olha lá a água fervendo. Vou acrescentar. Vou vir com o meu sal aqui. Esse aqui não é o último sal do prato, tá? Esse sal aqui é só para a nossa cebola dar aquela choradinha. Vem com uma espátula, dou uma misturada aqui e ela vai começar a fritar, entre aspas, nessa água aqui. Se você colocar muito, ela vai acabar cozinhando. Muita água vai acabar cozinhando. Quando essa água secar, ela vai começar a caramelizar no fundo da panela. Ela vai começar a grudar no fundo da panela. Então se você gosta da cebola douradinha, você tem que esperar ela começar a caramelizar e ir adicionando um pouquinho de água para não queimar. Mas é bem pouquinho, é uma colher de sopa por vez, para ela começar a dourar. Eu não ligo a cor da minha cebola, eu estou mais interessada, é no sabor dessa cebola. Então eu vou deixá-la aqui. Enquanto isso, essa panela aqui, eu vou picar esse meu negócio aqui. Essa minha pseudo calabresa. Eu vou me concentrar por somente e cortarei o dedo. Não consigo nem falar. E essa paca então? Essa paca, meu filho, corta até o lançamento. Tá grudando já, né? Eu venho com o meu alho. Eu venho com o meu alho. Olha ela fazendo imagem. Várias mãos aqui, né? Quanto de alho, gente? Quanto você gostar? Aqui a gente não vai comer, não vai dar um alho. Tá me dando um bom alho. Ainda não conseguiram fazer com que o cheiro passe pela tela. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte. Não sei vocês, mas esse cheiro de alho com cebola. Dando essa... Essa queimadinha na panela só lembra de minha avó que não tem ano de domingo. Só isso. Apenas. É. Aí eu venho com essa calabresa. Ela tá solta. Eu quero dar uma selada nessa calabresa antes de vir com a lentilha. Essa é boa. Essa é boa. Ótimo Deixar ela aqui Dá uma baixada pra não queimar Olha aqui no cantinho, será que dá pra mostrar? Já fica caramelizado Se você gosta Bota um pouquinho de água e vai caramelizando aos poucos Até ela secar Eu vou deixar essa aqui Vou testar a minha batata Como é que eu sei que tá boa? Eu espeto, essa daqui tá dura ainda Porque eu tive dificuldade de espetar Como eu vou fazer Um purê Não tem problema de ela ficar muito molenga Então ela precisa de mais tempo Pra ficar pronta, eu só botei sal aqui Não tem nada de mais Vou esperar ela terminar Seladinha na nossa linguiçinha Vegana Do bem Vou levantar de novo E aí venho agora Com a minha lentilha Vou pegar essa lentilha O bom também que como ela ficou de molho Ela não vai levar tanto tempo de cozimento Ela vai ficar pronta super rápido Tem que ficar de olho inclusive Porque é fácil de ficar uma papa De passar do ponto Porque ficando de molho Você economiza tempo do seu fogão ligado É uma cozinha econômica e criativa Porque o gás não tá nada barato Pois é Aqui também nós temos Não temos a gás, né? Nós temos a energia elétrica Que também é uma pacada no coração, né? Então Tá aqui Eu vou usar esse restinho aqui Da minha água de brócolis Que vai dar todo um chão, né? Até silenciou E vou botar mais água Quanto de água Eu vou deixar passar Um pouquinho Tá? Agora Eu vou começar a colocar meus temperos Mas eles vão ainda Apurar nessa lentilha, tá? Então não é o fim Da gente Não vou botar e vou guardar Eu vou botar os temperos E vou deixar Aqui do lado Porque no final Eu vou acertar os temperos Então quem vem aqui Vem o meu Amado Gengibre Pitadinha de gengibre Pra dar uma picância Um aroma Alimpó, gente A gente faz assim, olha Entendeu? Alimpó Não tem jeito Cominho Cominho tem um pouco mais de cuidado Pra comida dominada Cominho precisa ser respeitado Sempre Tem Se você tiver canela Coloca uma colherzinha de café Rasa de canela Que você vai ver Que vai dar um tchan no teu prato Aí eu venho aqui Com o meu Flocking De 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 Chile Ela é bem parecida Com a nossa Pimenta calabresa, né? Famosa Pimenta calabresa brasileira Pois é Que combina muito Com Com pratos Que tem Carne Como a gente aqui Não tem a carne Mas tem o prato Quase como fosse, né? A gente vai usar Os temperos Que você usaria Pra fazer Um prato com carne E o meu ingrediente Mágico Não secreto, né? Que eu tô sempre falando Pra vocês Pra vocês compram Fazer estoque disso em casa Que é a páprica defumada Que não precisa economizar E procura Por aí Uma de qualidade Porque isso aqui Faz uma diferença Faz uma diferença O aroma É um aroma De bacon Aroma de defumado mesmo Então Dá todo um sabor E eu já cansei De receber pessoas Que não são Veganas Na minha casa E a pessoa jurar Que tem carne No meu feijão Eu já vou contar Minha história aqui agora Vou logo contar Porque eu não sou de Ficar de boca fechada Ela me chamou aqui Pra eu comer Uma tal de um feijol Da vegana E eu vim Hum, bora ver Esse negócio de água e sal Hum, me respeita Aí Eu comecei a comer E tinha umas coisinhas Boiando assim No feijão Eu falei assim Cara Peguei a fralde aqui Ó Botou o que É bacon no feijão Mas eu comi com respeito E fiquei na minha Mas eu não aguentei Não aguentei não Fiquei Gente, que negócio é esse? Eu falei assim Giovana Então Eu tô sentindo Gosto de bacon Me diga logo Que você colocou Aí ela Não, não é bacon Idiota Agressiva O nome disso É Páprica defumada E isso que você tá vendo aí Boiando Que você acha que é gordura É o tal do Seitan Que a gente acabou de usar Olha eu aqui Ó Xanígua Na lentilha Nossa Que sabor Que sabor Muito bom Eu comi de repetir Eu tô fazendo caras Como se você estivesse em inverno Você viu o que eu fiz agora? Que sabor Nada mais é do que isso aqui Exatamente Então por favor Invistam em temperos Eu quero testar isso na pipoca Será que fica bom? Claro, hein? Né? Nossa senhora, hein? Olha aí Na pipoca Vai ficar interessante Ela é meio discriminosa Vamos testar Vamos testar Vamos testar tudo Então agora eu tenho que esperar Essa batata cozinhando um pouco mais Ela ainda tá dura Aqui, gente Na Áustria Tem vários tipos de batata Eles praticamente só conseguem Produzir batata E tem assim Acho que mais de sete tipos de batata E cada batata Tem um propósito diferente Essa daqui É uma batata Pra fazer salada Então ela não é A indicada Pra fazer purê Como se fosse isso Ela precisa ficar mais tempo Cozinhando Mas provavelmente Se você tá fazendo aí na sua casa O mesmo que eu A sua batata Provavelmente já vai estar cozida Tá? Essa daqui Ela tá levando um pouquinho Mais de tempo Então eu vou deixar Respeitar o tempo dela Porque ela precisa de um pouco Mais de tempo Vou aumentar meu fogo só A minha lentilha Daqui a dez minutos Mais ou menos Vai estar pronta Eu deixei aqui Ela com essa passagemzinha De tempo De espaço Na nossa panela Pra que ela dê uma secada Né? Porque eu não quero aquele Tudo de água Eu quero que ela cozinhe Mas que o vapor saia Pra secar um pouco A minha lentilha Já está perfumando A minha casa A minha boca já está Tá mesmo Tá um cheiro muito bom E aí Se você quiser fazer Uma farofinha Faça uma farofinha Na sua casa Também fica muito bom Acho que farofa Não machuca ninguém Nunca, né? A farofa com sopa Funciona Então Você pode ir acrescentando Esses outros elementos Na sua comida também Nossa, mas está cheirando mesmo Mas pra mim A comida Está pronta Está básica, né? Que é a minha leguminosa A minha raiz E o meu grão integral Tá? É bom trazer um verdinho É bom trazer um verdinho sempre, né? De preferência um verdinho escuro Que tem outros elementos Para a nossa vida Se você tiver uma salada Ótimo Se você tiver uma vinagrete Ótimo também Tá bom? Então essa é a base Do nosso almoço E você vai ver Esse prato pronto Sabe aonde? No nosso feed de notícias Lá De notícias nada, né? Não é um feed de notícias É um feed maravilhoso Do nosso Instagram E aí você vai ver Esse prato montado Acompanha aqui com a gente Sempre tem novidade Duas vezes por semana Você vai encontrar Vídeos exclusivos De conteúdos exclusivos E novos Sempre pensando em você O que você precisa As dúvidas que vocês me trazem Então se você tem dúvida Sobre preparo de alimentos Sobre como combinar refeições E tudo mais Deixa aqui no comentário Da caixinha de comentários Aqui do YouTube E fica atento Os nossos vídeos Que tem toda semana aqui Dois vídeos por semana Pelo menos Até a pouco vai ter mais Mas não digo nada Não faço promessas E acompanha a finalização Desse prato Lá Do nosso Instagram Tá bom? É isso Não é? Acho que sim Se você quiser continuar Também ouvindo Essa voz Elegante Que vos fala Sensuelen Essa voz sensuelen Aqui Fica aqui Não vai embora não Vai dar uma olhada lá Nos outros vídeos Sempre tem eu lá Sempre tem eu lá Sempre tem jeitinho de aparecer Ah Quase que eu me esqueço aqui O grande pulo do gato Do nosso Do nosso purê de batata Gente Nossa Que caduca Sabe o que é isso? Uma mente caduca Né gente? Pessoa Deixa eu ver se já dá pra brincar Ai Acho que já dá pra brincar Já Vamos lá então Vou finalizar esse Esse Purê Esse purê de batata Aqui pra você O que a gente vai fazer Vou desligar Essa água Vou escorrer Essa água Aqui Essa água Ela serve pra usar Para alguma coisa? Eu não escorro tudo Porque eu vou usar Ainda uma Uma hidratação Nesse meu purê Olha aí o truque Olha aí Olha o truque Vou trazer Essa panelinha pra cá Deixa eu mudar isso aqui De lugar Pra não me incomodar Vou botar Quem agora? Meio muque Você pode usar Um Como é que chama aquilo? Processador Processador de alimentos Um blender Se você quiser Mas eu gosto de fazer Com a minha mão Vou amassar aqui Olha como ela tem Uma textura diferente Porque ela teoricamente Não foi feita Tem menos amido Aparentemente É mais como se fosse Porosa Mas a batata inglesa Você pode fazer Purê de batata Qual o nome daquilo? Batata doce Batata baroa Saudade de batata baroa Viu? O que é batata baroa? Qual é essa não? Mandioquinha Ah Batata baroa É o nome dela Eu acho Pelo menos Na minha terra Batata baroa Ou mandioquinha Tem uma que não está Muito bem cozida ainda E aí Eu vou usar o meu Meu negócio de mão Mas como que eu vou fazer aqui? Eu tenho Um Leite vegetal Que eu vou acrescentar Porque eu quero mostrar Para vocês Que não precisa Colocar gordura Tá? Pode ser qualquer Leite vegetal Não tem Certo ou errado Eu vou dar Um toque Todo especial De noz moscada Noz moscada Gente É um negócio Que tem que ter Uma parcimônia Atenção Noz moscada Destraga o prato Se você botar muito Então a gente vai colocar Uma pitadela De noz moscada E olhe lá Tá? Vou botar também Vou botar Tá difícil aqui O meu alho em pó Olha só Olha só O quanto ela gosta De alho em pó Vou mostrar Para vocês Não me pressiona Tô Tô Encaixando aqui Meus temperos No meu armário Do tempero Meu Deus Você tá vendo Isso que eu tô vendo Na gente É isso que eu passo Giovana Onde é que tá O café Procura aí Gente Mas cara Arrumar esses armários É quase impossível Porque Eu tiro pro lá em casa Também Você tenta organizar Os fechados Dos abertos Né Uma coisa bonitinha Mas cara Cadê o alho em pó? Eu não tenho altura Nem pra enxergar O negócio Essa é a cebola Cadê o alho em pó? Não sei Cadê Será que tá aqui? Será que tá cá? Ah olha ele aqui A gente vai Fugida Alho em pó Ela gosta muito pouco De alho E gente Alho em pó Vocês que tem medo De usar as coisas em pó Não tem Não tenha medo Porque é só o alho Desidratado Eu tenho super preconceito Com coisas em pó Pronto Me livrei Disse Que eu estava segurando Pra falar Mas a professora Até aqui pode dizer Não tem problema É inclusive prático Ele fica mais concentrado Se você usar Por exemplo Cebola em pó Você vai ver Que ela fica mais adocicada Ainda Não tem um processo Químico É só um processo De desidratação E moagem Moagem? Fala Acho que é moagem Moagem Moei moagem Vamos torcer pra que seja Você professor de português Pode me corrigir Se eu tiver falando errado Então a gente vai Dar uma misturada aqui Eu não botei sal Tenho que colocar sal E eu vou usar o meu blender Pra bater essas daqui Que estão um pouco mais duras Tá? Sal Só tem um cheirinho Né? Deixa eu pegar meu blender Acho que eu vou passar mal De comer hoje Tô nem aí Nome chique Pra falar Pra ser que eu deu de mão Vocês estão vendo as partes Mais desorganizadas Se você acha Que aqui é aquela cozinha Engessada Cozinha da Barbie? A gente não tem isso aqui não Aqui é dentro de casa Tudo é real O armário que você não abre Na frente da visita Então eu venho aqui Rapidinho Vai dizer que isso não tá cremoso Deu Pronto, gente Acabou o problema, entendeu? Nunca mais vou botar uma caceta De uma gordura vegetal Na sua comida Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui se chama amido Um amido maravilhoso Amido que faz bem Pro seu cérebro Peraí Tá quente, hein? Vê se tá bom de sal Chama os cachorros Chama os lobos Chama os gatos Chama todo mundo Chama quem que puder vinho Não precisa mais não Isso aqui é maravilhoso? Caramba Sempre, né? Eu e alho Tipo Nascemos apenas De mães separadas Botamos aqui Mais um pouquinho de alho Sal tá bom? Ah Colocamos um pouquinho mais Um pouquinho mais de sal Uhum Assim? Um pouco mais Aí E aí a gente acabou Aqui o meu problema Resolvido Tem um almoço pronto Mostra aqui a sacremosidade Olha aqui a sacremosidade Tá bem lisinho, né? Menino Isso aqui é saber fazer, entendeu? Tem que saber fazer Olha aqui, olha Se você tem dúvida De como fazer mais comidas Você tá Ah, eu não sei Fazer mais pratos Gente, no curso Que vai abrir as inscrições Em breve Tem um módulo inteiro Só pra você Aprender a fazer comida De todo dia Tá? Comidas maravilhosas Saborosas E quem é que vai dar esse módulo? Quem é? Quem é? Você que tá aí Tô seduzido por essa voz Essa banhanidade Fique ligado Esse módulo é dado pelo John Porque ele tem o tempero, né? Ele tem a coisa do tempero Entendeu? Então O tempero dele é bem diferente do meu O meu é um tempero basicão Porque na minha terra Não tem assim Uma comida muito com graça E aí Não diga isso Bom, se comparar com a Bahia, meu amigo A gente vai perder sempre, né? Olha aqui essa lentilha Olha aqui essa lentilha Já tá secando Que cheiro bom E ela já tá quase pronta também Ela já praticamente está se desfazendo Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar o meu fogo Desligar o meu fogo E aí Tá aqui, olha, gente A lentilha está pronta Olha essa corzinha de caldinho aqui Você vai comer igual um feijãozinho Em cima do seu arroz Tá? Muito bom Seu almoço está pronto, gente Olha aqui Lentilha Uma raiz Um verdinho E olha aqui quem acabou de acabar Gente Fala sério Tá pronto Tem só que esperar A minha pressão sair E o meu almoço está pronto Para aumentar o meu prato Faça a sua mesa agora Coloque lá Seu pratinho Seu garfo e faca Quando você terminar Essa panela vai dar o sinal Que você já pode abrir E você vai comer uma comida fresquinha Feita na hora Com saúde Para toda a sua família Tá bom? É isso, gente Muito obrigada pela companhia Espero que vocês tenham aprendido Grandes coisas aqui Nesse conteúdo especial De domingo Amocinho de domingo E apreciem esse sabor Apreciem esse sabor Porque Tá vindo novidade aí Um beijo Beijo Tchau